Descer a rua da bandeira, só quem viu, quem pode contar Cheirando a panela de laranjeira, essa marinha não tem quem vai cascar Sai a banda, faz doida, tira o sol e para o lugar Com seu jardim, então passei no meu Deus, não vou lá no meu Deus E a banda, faz doida, tira o sol e para o lugar E o mundo é fora, e essa iria, passa que amanhece um dia Para se encontrar, agira que essa gente aflita Se agita esse bem, o seu baixo, mostra a dor Essa moça e a dona Música Música